No baile da 17, é uísque, é vela No baile da 17, é uísque, é vela Imaginando tu sentado E fumando, imaginando tu sentado Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Lá no baile da Maconi Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Lá no baile da Maconi Lá no baile da Maconi Os moleque lá do Elipa que chegou pra escula já Os moleque lá do Elipa que chegou pra escula já Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mama Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mama Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fudido Ela me mamando dentro do carro escondido Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fudido Ela me mamando dentro do carro escondido Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fudido Ela me mamando dentro do carro escondido Ela me mamando dentro do carro escondido Ela me mamando dentro do carro escondido